Um bruxo? O Capitão Peter Sargwenleve está na torre. Vire à direita depois do portão. Acho que seu Capitão tem trabalho pra mim, não é? Esse é o Exército Nórdico. Não existe, acho. Para a torre. Quantos grãos sua vila fornecerá? Quantos você quiser, Sua Excelência. Olhe para minhas mãos. Vê os calos. Essas não são as mãos de uma excelência, e sim de um fazendeiro. Então falamos de camponês para camponês. Quanto você pode dar? Quarenta Selemins? Eu teria mais, senhor. Mas nossos rapazes, quer dizer, os Temerianos, levaram de nós mais cedo e... Você dará trinta e será suficiente. Quero ver o transporte em breve. Ah, obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu chamei apenas o Magistrado e o Ferreiro, Willis. Mas dizem que ele é um anão. Você é alto demais para ser ele. Planeja confiscar algo dele também? Se for necessário, sim, é claro. Estamos em guerra. Caso não tenha percebido, quem é você? Fale. Geralt de Rívia, bruxo. Um Varker. Isso explica por que não ouviu seus passos. O que você procura aqui? Jennifer de Wengerberg. Para onde ela foi? Isso é um segredo militar. Ainda não me jogou para fora. Ainda não chamou os guardas. Então me diga, qual o seu preço? Há um grifo na área. Mate-o. E aí eu verei o que posso fazer. Por que você se importa com esse grifo? Porque eu me importo com as pessoas. A fera já matou dez, inclusive alguns dos meus homens. Para caçá-la, precisaria mobilizar a guarnição inteira. Simplesmente impossível. Dá trabalho demais? Não. Risco muito alto. Não posso dispersar minhas forças. Nós acabamos com um exército de Temerian. Mas o povo temeriano ainda resta. Prontos para responder a uma chamada zapas. Então, quanto a esse grifo posso ficar sem fazer nada? Ou contratar um profissional? Está combinado. Algumas perguntas antes que eu comece. Sabe onde é o esconderijo do grifo? De início, ele habitava a Floresta Vulpina. Eu mandei uma patrulha até lá. Cinco jovens. Um caçador os encontrou dois dias depois. Eu só os reconheci porque eles usavam nossa armadura. Desde então, o grifo se tornou ousado. Ataca as vilas e campos na estrada principal. O que significa que ele abandonou seu esconderijo? Vou ter que preparar uma armadilha. Jugo pelo seu tom que isso não será fácil. O que você requer? Vou precisar de iscas. Uma erva específica. Cáscara. O cheiro deve atrair o grifo a 16 quilômetros de distância. Cás... Cáscara? Eu não conheço isso. Mas ainda não sou fluente no idioma comum. Uhum. Mas provavelmente já domina o básico. Vamos pra cima. Batem eles. Não. Primeiro vieram os ditados. Não brinque com fogo, por exemplo. Vá até Tomira. Uma herbalista. Vive perto do cruzamento. Ela irá te ajudar. Preciso de mais informações sobre esse grifo. O sexo dele. Por que ele abandonou o esconderijo? Devo trazer as testemunhas? Elas não vão dizer nada que eu já não saiba. Preciso ir até onde seus homens morreram e dar uma olhada. Qual o nome do caçador que encontrou eles? Mislav. Ele tem uma cabana ao sul da vila, bem perto da floresta. Sujeito muito prestativo. Mas um pouco estranho. Tomira e Mislav. Obrigado. Alguém em casa? Deve ter saído pra caçar. A trilha está fresca. Mislav acabou de sair de casa. Você é um Mislav? Mislav. Mislav. Ouviu isso? Lobos? Não. Cães selvagens. Sim. Mais perigosos que lobos. Cães mais perigosos que lobos? Acho que não. É a verdade. Sabe por quê? Não, mas estou achando que você vai me contar. Lobos caçam para encher a barriga. Cães selvagens matam por diversão. Assim como os humanos. Sim. Eles aprenderam muito conosco. Por que não a crueldade também? Estou caçando algo maior. Os guardas de Nilfgaard que o Grifo matou. Onde você encontrou eles? Ah, entendi. Você é um bruxo. Um matador de monstros. De quem estão falando na vila. Eu te mostro, claro. Mas tenho que matar aqueles vira-latas antes que eles machuquem alguém. Você me ajuda? Quer dizer, se você não se importar em cegar suas lâminas de prata neles... Claro, o Grifo não vai a lugar algum. Não? Mas os cães talvez vão. Então tenha cuidado agora. Vamos. Esses cães já estão causando problemas faz tempo? Desde que a guerra começou. Não? Não? Tchau, tchau. Tchau. Antes do quê? Antes deles me expulsarem da vila. O que você fez? Nada. Eu sou uma aberração. Desculpe, eu prefiro não falar sobre isso. Eu também sou uma aberração. Sim, mas de outro tipo. Se for licantropia, eu posso ajudar. O quê? Licantropia. Lobisomens. Já lidei com alguns casos no passado. Geralmente é uma maldição simples que... O filho do senhor Florian e eu... Nós nos amávamos. Dieter nos viu juntos nos estábulos. Eles me expulsaram. Florian se enforcou. O senhor começou a beber e a propriedade caiu na ruína. Essa é a versão longa e curta. Sinto muito. Ah, já é história antiga agora. Eu ia te mostrar onde encontrei os guardas de Nilfgaard. O grifo, sabe alguma coisa sobre ele? Ah, não muito. Não é o meu tipo de caça. Mas você é o tipo dele. Só os instintos de sobrevivência devem fazer você se importar. Eu ando em silêncio pela floresta. Nenhum grifo pode me ver ou me ouvir. Foi aqui. Estava aqui, perto do topo. Sem cabeça. O outro preso num galho. As tripas espalhadas. Se esticando para... Cuide de você mesmo agora. Não há nada para lamentar. Eles eram de Nilfgaard. Eles eram rapazes como os nossos. Só usavam armaduras negras. Tenha uma boa caçada. O povo de Nilfgaard estava comemorando. O grifo interrompeu eles. O chão está preto. Saturado com o sangue. Um acampamento. Essas pegadas são mais velhas. E mais profundas. Com armaduras pesadas. De Nilfgaard, provavelmente. Um acampamento. Um acampamento. Humia toda mêid bedias. Um acampamento. ficar triste. Um acampamento. Vamos c O Ninho do Grifo, ao menos o que restou dele. O cadáver já tem algumas semanas. Ainda estava vivo quando o Grifo trouxe ele pra cá. Demorou muito pra morrer. Ossos. Cavalo. Cachorro. Humano. De alguns meses atrás. Fêmea. As larvas nos ferimentos dela já nasceram. Já está morta há pelo menos uma semana. O outro grifo deve ser macho. Cortes profundos por todo o corpo. Nenhuma gota de sangue no bico ou nas garras. Não se defendeu. Atacou ela enquanto dormia. A ponta do bico está gasta. Camadas de pelos cinzas. Dez, doze anos de idade. Grifos formam casais pro resto da vida quando são jovens. O macho deve ter a mesma idade. Corpo robusto. Juba densa. Um grifo real. Explica por que o macho que eu enfrentei era tão agressivo. Caçou os nelfigadianos aqui na floresta primeiro. Depois começou a rondar a área. Se inscreva no canal. Todos os dias vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon. Com o sistema de assinatura mensal do meu canal com vários benefícios. E seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades. E assisto as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte. Seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon. E ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Muito grato pela audiência por terem assistido esse vídeo. Beijo a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!